E atenção vascaínos, ó Vasco nada! Tudo! Então como é que é, que é, que é? Casaca, 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 casaca! A turma é boa, é mesmo da fusaca! Vasco, Vasco, Vasco! Vasco, Vasco, Vasco! Vasco, 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 Vasco! Vasco, Vasco, Vasco! Final, Vasco, líder do grupo A, 2, Portuguesa 1. Logo no começo do jogo do Maracanã, a portuguesa fez 1 a 0 com o Leandro. Mas o Vasco mostrou toda a sua força. Ainda no primeiro tempo, o gol de empate, Ramon bate falta, depois do rebote, o gol de Juninho. E na segunda etapa, Edmundo marcou o 27º dele no campeonato. O Vasco tem 7 pontos, lidera o grupo, a portuguesa 3 pontos. O líder do grupo A é o Vasco, que ficou 3 pontos à frente do Flamengo com a vitória contra a portuguesa ontem. Leandro fez 1 a 0 para os paulistas. Ramon bateu falta. Juninho aproveitou o rebote e empatou 1 a 1. É um bate e rebate na área, numa falta, eu acho que do Ramon escantei. A bola bateu, sobeu para mim, eu só tive o trabalho de empurrar para o gol. A virada. Edmundo, artilheiro do campeonato, fez o 26º gol dele na competição. Vasco 2, Portuguesa 1. Vasco, Vasco! 150 policiais para o Maracanã vazio. Mas dessa vez o jogo é uma festa em família. Na arquibancada, não importa o lado. O nome é o mesmo. Manuel. Manuel. E chega a hora da festa portuguesa ir para dentro de campo. Logo aos 2 minutos, cruzamento na área. César toca de cabeça, mas é Leandro quem faz. Lusa 1 a 0. Os cariocas contra-atacam. Evair, Edmundo, Evair, Sérgio defende. Aos 41 minutos, Ramon cobra a falta. No rebote, Juninho empata. Festa portuguesa, vejam só. Um sotaque pernambucano. Começou difícil, o Vasco está buscando resultados. Até o fim a gente vai vencer, se Deus quiser. Pedrinho cruza o zagueiro. César falha feio. E Edmundo, com calma, marca o gol da vitória. O 26º gol dele no brasileiro. Vasco 2 a 1. Os portugueses de São Paulo vão ter uma revanche sábado no Morumbi. Mas por enquanto, a festa dos portugueses do Rio, que sai do Maracanã como líderes do Grupo A, com 7 pontos. Essa vitória foi com garra, com vontade, com determinação. E vitória acho que de um time que quer chegar a algum lugar. Vá! Vem! 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 Vem